Salve galera! Tô com a classe palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Teste Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui como que faz para produzir, construir o gerador no assentamento com dicas e tudo mais, beleza? Então já deixa o likezão aí para fortalecer e se bora, tá? Eu tô gravando este vídeo aqui, galera, este é o layout atualizado aqui do meu assentamento Eu vou deixar ele assim por enquanto, beleza? Conforme a gente for evoluindo A gente que já mostrou a subestação ali, ela serve para a gente poder estar evoluindo aqui os outros sequestros para o level 3 e tudo mais Aqui a gente vai mostrar o gerador, como que faz para você estar ligando mais de uma bancada aí no gerador, tá galera? Ó, aqui, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, ó, beleza? Ó, aqui é a oficina, né galera? Deixou a oficina aqui, beleza? Aqui a função, aqui a montagem, né? Pode ver que eu reduzi um pouco o tamanho aí, né galera? Aqui eu coloquei aqui o armazém, né? Ó, o armazém aqui, certo? E aqui a oficina, beleza? Fiz outros cômodos, tá galera? Coloquei para cá só para poder, né? Deixar novos cômodos aqui Para o futuro, isso aqui foi os primeiros que eu fiz Coloquei um cômodo aqui também, se caso vier mais alguma coisa para cá, né? Aí já faço um puxadinho Aqui já está tudo posicionado, tá galera? O gerador, ó, ele vai funcionar da seguinte forma Como que você vai produzir ele? Eu estou com a minha câmera na frente? Eu acho que não, tá galera? Deixa eu ver aqui, energia Aqui é a fiação, tá? Minha câmera está na frente Mas não vai estar... Deixa eu colocar ela aqui para cima, peraí Beleza, agora eu acho que não vai atrapalhar Está vendo a fiação, galera? Ó, eu estou com os materiais Quando você coloca ela, ó Não dá para colocar ela em cima da pedra, tá? Então eu posicionei ela aqui, ó Daria para eu estar ligando mais bancadas aqui Aí você vai ver um layout bacana também para colocar para vocês Mas o que eu vou fazer vai ser aqui, ó Tá? Mas olha como o gerador ele funciona, galera Você vai colocar a fiação Deixa eu tirar ele aqui, ó Vou tirar o gerador daqui Pegar ele, a bancada Deixa eu colocar ela aqui para o lado Está vendo? Essa daqui eu vou colocar aqui para o lado também Ó como é que vai funcionar, galera Esse cabo aqui, a fiação de alumínio, né? Você vai precisar desses recursos aqui Você vai colocar uma fiação aqui no meio, tá galera? Você vai colocar uma fiação aqui no meio, beleza? Você vai colocar outra fiação depois puxando para cá Eu vou mostrar, tá galera? E outra fiação aqui para cá Aqui no caso eu te utilizei três fiações, tá? Aí o que você vai... Isso não vai dar... É você ter que fazer sem as bancadas em cima, né galera? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o gerador, tá? Aí você vai colocar aqui em cima, tá? Que aí ele vai ficar em cima da fiação E a energia dele, né galera? Olha aí, ó Ela vai vir... Ela vai passar para os materiais aqui Vamos lá colocar o combustível Beleza? E galera, gostaria de deixar o like só aí para fortalecer Tá, mano? Se é novo no canal aí Tem vídeos no canal aí Do assentamento completo Deixa eu ver se eu não te acol... Ah, esse aqui também funciona, tá galera? Beleza? Essa garrafinha ali Então ligamos o gerador Ele está ligado, tá vendo galera? Agora vamos colocar aqui, ó Vamos mexer nas bancadas, ó Agora a gente vai colocar ela para cá, tá? E olha aí, ligou Beleza, querida? Olha aí, ó Ligou também, ó Eu consegui ligar duas bancadas aí, então Agora através desse gerador, tá? E ela vai ligar essa média aqui Ela vai ligar dois, tá? Ela vai ligar aí dois... Três, né? Três, tá vendo aqui, ó? Três Três bancadas Então dá para ligar um aqui Um aqui E eu posso... Né? Posso colocar outro... Outro... Outro cômodo aqui E puxar uma afiação para cá Ou para cá No caso, galera Eu não vou conseguir fazer Por causa disso Tem uma pedra aqui, tá vendo? Então a pedra... O cabo ele não passa por cima, tá? Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um... Um ligamento por aqui, ó Eu puxaria outro cabo aqui, né? Até aqui Ou faria por cima Agora vamos fazer aqui na parte de baixo Eu não tenho outro gerador, tá galera? Mas aí vai ser bom para explicar Para... Aqui também tem uma pedra, tá galera? Depois eu vou ter que... Esse layout aqui Ele não vai conseguir... Só que não dá para fazer quatro também, né? Só três, né? Ó Vamos colocar aqui então a afiação Para vocês verem como que funciona Quando a gente coloca a afiação Ela vai ficar desse jeito, tá vendo? Ó A gente vai colocar ela no chão Certo? Ó Aí ela vai puxar o cabo aí Tá vendo? Ó Ó Eu já vou ligar ela para cá Para poder... Ó Uma bancada vai ficar aqui Certo? Quando eu produzir ela Ó Vou colocar a afiação Qual que é a próxima bancada Que eu vou fazer? Eu acho que é justamente dessa daqui Deixa eu dar uma olhadinha Montagem, tá? É Montagem É... É aqui mesmo, tá galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Essa daqui Deixa eu produzir logo esse cabo aqui Tá galera? Deixa eu colocar ali, ó Energia Afiação Vamos puxar Aí quando você coloca aqui Tá vendo? Ó Ele fica menor Então Quando eu tiver a bancada aqui Preparada Galera Olha aí, ó Ela já vai estar ligada ali Certo? Beleza? Vamos colocar mais um para cá Por exemplo Quando eu fizer outra bancada A próxima que eu vou fazer Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó No caso aqui eu vou colocar para a fundição Tá galera? Deixa eu colocar aqui Ó Vamos clicar no cabo Aí, ó Perfeito? Ele vai fazer uma ligação Para cá Tá vendo? Ó Ele vai pegar essa bancada aqui Vai ligar no gerador E vai ligar outra bancada aqui Tá vendo? Aí quando eu tiver... Agora não... Vamos ligar logo os três, né galera? Ó A gente clica para cá Beleza? Olha aí como é que ele vai ficar Galera Beleza? Você vai colocar ele aqui Certo? Aí ele vai fazer essa ligação Aqui, ó Tá? Aí a gente vai pegar o gerador Tá? A gente pega o gerador E vai colocar ele aqui em cima Tá galera? É que aqui não vai dar para a gente colocar Por conta do... Que ele está funcionando ali Né galera? Beleza? Então a gente vai produzir No caso outro gerador E coloca ele aqui Tá? Ele vai fazer o ligamento Para a bancada Que está aqui A bancada para lá Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá vendo? Deixa eu ver se dá para transferir Máximo dois Ó Deixa eu ver se dá para colocar Acho que não vai dar não Ah é porque está um negócio ali Tá galera? Deixa eu colocar... Deixa eu tirar esse... Pregnelse aqui Ó É isso daqui Tá vendo? Eu falei Oxi Será que é porque não... Aí ó Aí dá para colocar ali aqui em cima Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu colocar a energia aqui Para vocês verem Tá? Aí vai ficar aqui em cima Tá vendo? Máximo dois Dá para colocar ele dois Aí eu coloquei essas portinhas Tudo mais aqui Cadê? Ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá... Ó Que difícil As portas Porque aí não vai ver né? Na hora que eu colocar o gerador aqui Ele vai estar ligando para cá Para cá E para cá Aqui eu vou... Vai ficar uma bancada De energia Né cadê? Cadê? Aí Eu vou Colocar aqui E ela vai ficar bancada aqui Outra aqui E outra aqui Porém Tem algumas coisas Que a gente vai precisar Por exemplo Ventilador Vai precisar de mais energia Tá? Aí a gente vai ver Como é que vai estar fazendo Porque Cada gerador Consegue ligar Três itens Desses daí Então a gente vai ter que Produzir um gerador maior Né? Os itens aqui Eles são Cadê? Gerador maior aqui Ele não está disponível Digamos Até está disponível Mas só que você vai precisar Dessas aqui Fura de ferro Né? Você vai estar Que está muito Muito evoluído A dica que eu tenho Aqui para acertamento Não se preocupe Tá? Vai fazendo tudo na moral Vai acompanhando os vídeos Aqui no canal Tá? Pois os grupos Falando nisso Deixa eu mostrar um print Aqui para vocês Aqui Porque Os moderadores Sempre estão ajudando Os grupos Sempre esclarecendo As dúvidas Também Tá galera? Então É isso Beleza? O outro gerador Vamos ver Se eu coloco ele Eu vou tentar Arrumar um cantinho Aqui Para poder estar ligando Essas bancadas Tá? Porém Esse daqui Que eu mostrei Para vocês É o que dá Para a gente Para estar ligando Mais de uma bancada O único problema Desse daqui É que não dá Para a gente Colar pasto O item fica Né mano? Beleza? Deixa eu mostrar o print Aqui para vocês É da minivan Até tirei minha câmera Só que eu vou fazer Um vídeo separado Mostrando Todas as bancadas Mas para você Que já ficou Até aqui No final do vídeo Já tira um print Todos os níveis Da van Garagem Level 1 Level 2 E level 3 Beleza? Então espero que você Tenha gostado Do conteúdo Do canal Certo? Deixa o like Para fortalecer Um grande abraço E fui! Tchau